E aí pessoal, beleza? Aqui o William trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje vamos para a segunda parte da análise da carretilha Cash King Spartacus 2. Então como de prática vamos começar tirando aqui a tampa do carretel. Tiramos o carretel, verificamos, não temos parafuso aqui na parte de dentro. E lembrando pessoal, como essa é uma carretilha de manivela esquerda, você vai soltar a porca girando no sentido horário, tá? Então aqui abaixo da manivela nós temos essa arruela de pressão que ela faz uma espécie de uma mola empurrando a estrela de fricção para baixo, né? A estrela de fricção nesse caso aqui ainda vem com a rosca direto nela. É uma estrela de alumínio e a rosca é embutida diretamente no corpo dela. Aqui nós temos o sistema de clique que trabalha em conjunto com as travinhas, com os dentinhos que tem lá na estrela. E uma coisa que, olha só, para vocês verem como montagem de carretilha é uma coisa, podemos dizer, mal feita. Cada carretilha tem um padrão de montagem. As carretilhas mais baratas parece que é montado nas coxas, né? Então aqui nós temos, ó, abaixo da estrela nós temos uma arruela daquelas com barriga que está com a barriga virada para cima. Depois nós temos essa pecinha que trabalha em conjunto com a estrela para fazer o clique, para fazer o ponto a ponto. Abaixo do ponto a ponto nós temos a outra arruela com barriga, com a barriga para baixo. O certo seria as duas estarem juntas, né? Trabalhando em conjunto. Abaixo dela uma arruela fina, de mais ou menos aí meio milímetro, e logo depois vem aqui o rolamento. No ajuste fino ou sintonia fina, que eu não posso falar mais porque tem gente criticando, nós não temos o ponto a ponto, tá? Lá dentro dele só tem aqui uma bucha de fibra, e por baixo dela tem uma buchinha de uma espécie de um calço, né? De borracha. Os parafusos dessa carretilha são todos de rosca grossa. Então aqui ó, os dois que ficam, os três que ficam aqui por fora são mais grossos, e o que fica aqui por dentro é um pouquinho mais fino. Os três mais grossos tem o mesmo diâmetro e tem o mesmo comprimento também. O de dentro ele é um pouquinho maior, porém ele é um pouquinho mais fino. Então aqui ó, a bucha que trabalha em conjunto com o antirreverso. E por incrível que pareça, essa versão é mais atualizada da minha, porque quando eu comprei a prata dessa aqui, a prateada, ela, isso faz, sei lá, talvez uns três anos, ela não tinha o antirreverso de micro-rolete. Nesse caso aqui essa já tem, tá? Então nós temos aqui ó, o rolamento de apoio da manivela, mais o antirreverso de micro-roletes. E outra coisa que eu observo aqui que na época não tinha, olha só que interessante, suporte de pinhão com reforço de aço. Inclusive é o mesmo suporte usado lá na Araize. Muito bom, isso aqui é um ponto muito positivo, só que me causa uma certa estranheza de ver a Cash King fazer as carretilhas mais caras dela sem isso, e as mais baratas como essa terem. O pinhão aqui tradicional, né, aquele pinhão mais compridinho. O primeiro disco de freio, que é um disco de aço, se fosse de alumínio daria para diminuir um pouquinho mais o peso da carretilha. O primeiro disco de carbono, o segundo disco de aço com o segundo disco de carbono, todos os discos de carbono são fininhos, tá? O terceiro disco de aço, o terceiro disco de carbono, a coroa, que é bem pequenininha e bem levinha, e por baixo da coroa nós temos esse disco aqui feito de velumoide, que é aquele material semelhante ao de fazer juntas de motor de carro, que vem em freio de carretilhas mais simples da Marino, como Titã e Brisa, e várias carretilhas chinesas também. A coroa dela, como podem ver, é bem pequenininha, tem uns dentes pequenos, e é bem levinha. É uma coroa muito semelhante à da Valiante Eagle, por exemplo. Aqui, a catraca que faz o gatilho subir, ela é feita de aço, vejam que os dentes dela são dentes mais fininhos, e esse disco dentado, essa catraca, tem o mesmo formato do que é usado na Sole G3 da Sante, tá? Aqui nós temos um eixo de alumínio, bem levinho. O bracinho articulado, que algumas pessoas chamam de martelo, ele é feito de uma liga leve, não é feito de aço. Aqui nós temos duas molas, tá? Sendo uma menorzinha aqui na parte de cima, e essa aqui de baixo um pouquinho maior. Aqui embaixo nós temos o rolamento de apoio do pinhão, o suporte que segura as molas e o suporte do pinhão é feito de metal, e ele pode ser trocado caso ele quebre, coisa que raramente vai acontecer. É mais fácil quebrar o corpo da carretilha do que quebrar essa peça aqui. A porca que segura a unha é feita de plástico, a unha é feita de aço inox, e aqui na parte de cima dela tem uma roelinha de calço. Então aqui nós temos a roelinha de pressão, que segura o eixo. O eixo é feito de alumínio. Abaixo da travinha aqui, nós temos uma roelinha de aço, um mancalzinho, que ele só funciona como acabamento mesmo, semelhante ao que nós temos lá na Raibo Araize, por exemplo. Engraçado, será que essa carretilha é feita pela mesma empresa? Aqui nós temos um rolamentinho, inclusive é igual o da Araize também. E desse outro lado aqui nós não temos nada, nós não temos nem rolamento e nem bucha, tá? Vejam, ó, que esse eixo trabalha diretamente aqui dentro, ó. Interessante, bem semelhante ao que nós temos lá na Araize, né? O eixo de alumínio. Ela é desmontada da forma que ela tá aqui, é extremamente leve. O gatilho é suportado por essa peça de aço, que pega tudo aqui por baixo. Essa peça de plástico aqui é quem faz o suporte do pinhão subir e descer, né? Ela que faz a pressão, vejam que aqui tem uma rampinha tradicional também, não temos nada de bom ou de ruim aqui. Pra soltar o gatilho é necessário soltar esses dois parafusos, que ele sai pra trás aqui sem complicação nenhuma. Então, pessoal, vamos fazer aqui a nossa contagem de rolamentos. Lembrando, ó, pra tirar o rolamento aqui da sintonia fina ou do ajuste fino, é necessário desmontar a carretilha e soltar essa travinha aqui por dentro, tá? Não dá pra tirar por fora. Então nós temos, ó, um rolamento na tampa, ou seja, aqui nós temos uma contagem de rolamentos ok, vamos poder dizer que é uma quantidade boa de rolamentos. Então, tendo em vista que a contagem de rolamentos ali bate com os sete rolamentos mencionados pela Cast King, a gente conclui que aqui nos pegadores nós não temos rolamentos, né? São buchas mesmo. E olhando por aqui, a gente vê ali que é uma buchinha preta. Eu tentei tirar o parafuso, mas muito possivelmente ele está colado e eu não quero danificar ele. Então, eu duvido muito que eles colocariam rolamentos a mais, e colocariam na especificação, né, a menos. É muito mais comum eles colocarem a menos e especificar a mais. Então, pessoal, vamos concluir aqui a nossa análise de mecânica da carretilha Cast King Spartacus 2. Tendo em vista a proposta desse equipamento, que é pra uma carretilha mais leve, eu acredito que é uma carretilha que está muito ok, muito de acordo com a sua destinação. Podemos dizer aqui que é uma mecânica semelhante à de uma Spark Pro, por exemplo, com a diferença de que a Spark Pro tem apenas dois discos de freio, né? Seria um disco grande semelhante a esse na parte de cima, e um disco menorzinho semelhante a esse entre a coroa e a catraca. Porém, na Spark esse disco pequeno é feito de carbono. Então, essa carretilha tem capacidade de entregar um pouco mais de drag do que a Spark, que com base na minha experiência com ela, com a Spark, não é um freio muito legal. A coroa dela é um pouquinho menor, mas o material de fabricação é praticamente a mesma coisa. No caso da Spark, essa peça aqui é um pouquinho mais robusta, porque os dentes são um pouquinho mais grossos. Na Spark nós não temos discos de aço na composição do freio, sendo a coroa, depois vem o disco de carbono, e esse último disco que viria por cima aqui, no caso da Spark Pro, também é feito em alumínio, inclusive é um disco bem grossão. Então, assim pessoal, de forma resumida, é uma carretilha que atende muito bem. Se você tem o objetivo de pescar traíto, cunaré, azul, amarelo, ou, sei lá, outros peixes, assim, de porte e força semelhante, eu acho que você vai estar muito bem atendido, gastando muito pouco. Essa carretilha foi comprada por cento e vinte e poucos reais, quase cento e trinta reais. O preço normal dela hoje em dia é em torno dos cento e sessenta, e em promoções você consegue pegar até por cento e dez, cento e quinze, beirando cem reais, o que eu acho excelente. Mesmo por cento e sessenta, você não vai achar nada melhor que te entregue isso que a gente está vendo aqui, uma boa construção, bons rolamentos, uma coroa bem feita, uma composição de discos de freio bastante competente, custando tão pouco. Então, é uma carretilha boa? Sim, é uma carretilha boa. É uma carretilha pequena, é uma carretilha leve, e que com certeza, para quem tem pouca condição ou pretende gastar pouco, pode ser uma excelente opção. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês deixem nos comentários, que eu estarei respondendo a todos vocês. Beleza? Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!